Ele sem medo. Pega o goleiro, vibra, vibra muito, ele defende o pênalti. Defendeu o goleiro. Defendeu o goleiro. Que constrangimento, Caio. Muita pressão nas costas dele. Se não fizer, acabou. Atenção. Defendeu o goleiro. Acabou. Ele vai sair daqui carregado. É o grande herói do jogo. Ele abola o goleiro e o gol. Vem o primeiro pênalti aí. Defendeu o goleiro. Pega Courtois. Ele se apresenta. Vem para a cobrança. Momento de expectativa. Courtois defendeu. Vamos para a cobrança. Ele se posiciona. Momento decisivo. Ele vem para a cobrança. Precisa fazer. Defendeu o goleiro. Acabou.